O FRANZ! Oi, SEMAN! Não, agora eu não aviso tomar banho. Me timo o chuveiro. Isso só pode ser praga dessa gente que fica ali olhando só porque eu gosto do inverno daí me coima o chuveiro, Lóida. O FRANZ! Vão ver se tu voou! Não, ele não me serve pra nada fazer. A gente pede as coisas pra fazer e agora eu vou dormir tomar banho no frio. Lóida, se queda no mar. O FRANZ! Vem ver o mau chuveiro! Ah! A babada! Não! O FRANZ não faz nada direito! Aquela vez que eu pedi pelo meu ventilador... Ah! Tu liba! Tudo FRANZ! Tudo FRANZ! Só o FRANZ! É FRANZ mataz! FRANZ! Vai lá no ventilador! Pega e mano! Pega uma isso! Ai, que se hoje em noite não estiver girando e funcionando! Ah, 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 ah! FRANZ! Que reenma! FRANZ! FRANZ! Ah! Que? Eu reclamei a FRANZ! Eu não tô reclamando! Tô só falando sozinho aqui! LASMIEDRU! LASMIEDRU! E mostras febre! Mas tá girando! Mas tá girando, KOK! Tente, tente! Tente! Hoje é noite! Tem que ir pra girando! Das must... Vem que girar! Ai, que tem, FRANZ! Ai, FRANZ! Ai, FRANZ! Ai, FRANZ! Se isso não estiver... Hoje é noite girando pra mim fazer vento! Ai, FRANZ! FRANZ! Vamos! 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 Fede, iria tirando até hoje noite Hoje noite ele vai estar tirando Sim, ele vai tirar Ela não pode me cobrar que eu não arrumei Porque tirando tá É, acho melhor, eu não Eu acho que eu vou só tomar um bairro aqui E vacia, né? Com água aqui, né? Porque não vai, não